Vai, vai, menina Eu te amo de noite de tarde Vai, vai, vai Cuadro Lama, vai, vai Cuadro 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 Cê sabe que aqui é o carimbo Eu jingle, meu freestyle aqui é um jingle A jingle, jingle bell, freestyle é um papel Estilo do Gohan, já te mando para o céu Mano, cê sabe que a batalha eu vou brincando Vou gingando, palavreano, cê sabe eu tô somando Do rap eu considero, aqui não é sério Eu vou botando fogo como fosse o Nero Smart fit, eu mango, smart fight Vou pro combate, minha rima é street fighter Lutador de rua, a verdade transparece A humildade cresce, minha rima agora apresse Então se liga mano, freestyle é pé E aí do rap? Passa a ele! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Uou, 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 uou Aê, aê, aê Na moral, na moral Falou de Nero, já lembrei de Avast Só que fazendo o freestyle, parceiro, agora chegou seu fim Até porque do hip hop você não faz parte E se for rimar ruim, avaste de mim E assim que eu vou fazendo, pode gritar tranquilão Não sei se cê entende o que é improvisação Jingle, jingle bell, falo até de papel papilário Não adianta vir rimar fazendo papel de otário Aê, assim que a gente faz, intuitivo Você é muito calminho, do rap é agressivo E nessa eu prego a revolução Com agressividade cultural, mostrando tudo isso com entonação E é isso que nós faz, pode crer, meu parceiro Isso daqui é um exemplo de 2μ幾 freestyleiro E vamos lá, barulho para nós irmãos, do Bill Rosen, do Rap, jurados 3, 2, 1, 1 a 0 do Rap, terminou com vez a vagabundo, é tudo no seu nome, todo mundo com a mão para cima, vamos lá, vamos lá. Geral, 1, 2, 1, 2, 3, vai! Ro, 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 Ro Tá com a família da xapecoense, Demorou só que o do Rap ensina A semelhança e tragédia,ぁumarmo só que eu vi rimando com a Rima Assassina Não sei se desde estão integendo Tô fazendo meu freestyle e to surpreendendo Lois falou até de tragédia, só que não é isso o que nós tá trazendo Até porque eu tô desenvolvendo E esses cara que não me intimida No oceano do rap que nós passa veneno Minhas rimas são salva-vidas Vou rimando na batida, não sei se entendeu Tô fazendo o meu cristal e se o que aconteceu Não adianta você falar que é bom no trap Pois no trap melhor flow, não tem melhor que o meu Tô rimando, você que entendeu Cê deu um sorriso, então chegou o fim Vai sorrir agora e vai chorar depois Pois o ditado vai inverter, vai se converter a mim Tranquilidade, parceiro Vou fazer na minha rima agora se é clef Você quer converter, só que eu converto FDP em PDF Cê viu como é que eu faço, vai vendo Agora eu vou chegar até desenvolvendo Calma, camarada que eu tô calmo Porque as minhas linhas eu tô calmo e tô tecendo Presta atenção, na recalmaria Porque é um banho de um ficto de Maria Sabe que minha rima agora eu vou fazendo a sintonia Agora eu vou falando pra tu Que o verso é mais pesadelo Cê tá ligado que faz o verso que propaga Pode vir com a sua agressividade aqui Boi, é um Bolsonaro, é morrer quanto de faca Então, presta atenção Eu vou chegando agora nessa improvisação É a verso mais pesada e eu trago minha rima Isto numa colocação Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as irmãs do Durep Mil Rose Jurados 3, 2, 1 Do Durep Campeão Da sintonia De maquina Seja que eu morro que essa porra Tomar no câncer 115 Do Durep Campeão Da edição 115 Uma salva de poucos E muito barulho Que estão nos campeões aí, irmão